Gente, hoje no quadro comunidades a gente quer ajudar, tá? A dona Arlete, ela tá aqui conosco, ela tá procurando a mãe dela, não é isso dona Arlete? É, tô procurando minha mãe. Tô com 47 anos e até hoje nunca conheci minha mãe. A senhora nunca teve nenhuma informação dela, somente do pai da senhora que criou a senhora, né? Só, só do meu pai. O nome da mãe dela, gente, pessoal de casa, você que tá aí que de repente pode nos ajudar, o nome da mãe, cadê? O nome do pai é Azuil Ribeiro, né? O pai foi quem criou. E a dona Virgulina Ramos, se alguém conhece a dona Virgulina, inclusive a senhora não tinha nem o nome dela certo, através do batistério lá da igreja, é batistério que se fala, né? É, foi lá que eu fui a percura e que eu consegui achar o nome dela. Inclusive, gente, olha, ela foi na igreja Conceição aqui do município de Linhares, ali no centro da cidade, e aí ela conseguiu esse documento que consta aqui o nome da mãe, né? Dona Virgulina Ramos. Então, alguém que conhece a dona Virgulina, por favor, entre em contato aqui com o nosso programa, ou então pode ligar aqui pra dona Arlete, 99809-8842. Anote aí, 99809-8842. É o telefone pra entrar em contato, né, dona Arlete? É, não tem que estar com o meu esposo, o nome é o dele. O sonho da senhora é poder... Encontrar com a minha mãe. Que é o meu sonho, encontrar com ela. A senhora gostaria de falar alguma coisa pro pessoal de casa, alguém que conhece, gente, olha, me ajuda e tal, pode ficar à vontade. É, eu peço as pessoas que estiverem me ouvindo, que me ajudem a encontrar com a minha mãe, porque a gente... Viver num mundo assim, sem conhecer quem é uma mãe, né? Que eu até hoje, com 40 e poucos anos, não sei nem quem é a minha mãe. Aí eu pergunto às pessoas, a pessoa fala, Ah, o nome dela é Virgulina, mas Virgulina de quê? Que eu não sei. Aí eu pergunto ao meu pai, meu pai fala, Ah, é a família dos brancos, mas como? Tanto branco que tem, eu vou saber. É verdade. Aí eu fico sem saber, porque a gente, neste mundo, precisa ter uma mãe pra conhecer uma mãe, que dela, quando eu nasci, nunca conhecia minha mãe. Ok, ok. Pessoal de casa, só pra esclarecer, o nome dela é Virgulina Ramos, e a gente precisa de ajudar a dona Arlete, quem sabe encontrar a mãe dela. Tchau. E aí E aí E aí E aí Obrigado.